Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo ótimo, tudo beleza, tudo tranquilo, tudo na paz. Mais um final de tarde aqui na Fazenda Oasas e eu vou ali no meio da chapada ali pegar umas sementes ali para minerar para me emprestar lá no meu sítio. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, peçam aí que se esqueçam do canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e não esqueça de deixar aquele like, beleza? para ajudar o seu canal e vamos comigo. Acompanhe o vídeo aí. Olha aí, acabei de chegar no local aqui na estrada e olha para vocês aí, uma espécie de arroz aí ó, ele está tudo madurinho, vou pegar isso aqui, vou para secar e vou levar lá para a minha chaca, lá em Minas Gerais, norte de Minas Gerais né, então vamos lá para lá. Para vocês aí que acompanham o canal, vocês vão ver, plantar lá para baixo aqui esse pé de manga, tem um lugar assim lá que é bom, terra boa, aí eu vou plantar lá, aproveitar um pedacinho de terra lá e vou plantar eles lá, os que for para molhar, vai dar muita coisa, quem deus. para vocês verem aí ó, no meio da chapada, porta d'água dessa aí ó, que chove bastante, então junta muita água nessas postas aí, aí você vê que ficou verdinho o pé de arroz ó, carregado. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.